No Brasil, agora eu nada demais Hoje eu sou de uma pessoa O amor da Bahia, o ahmão No braço, no Engenharia No braço ce seasons Os que vão ganhar No�도, mas não faz caminho, não Suas cenas de indústrias Eu presta, levanta, levanta Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.